noventa e quatro FM. A partir de agora, empreendedor cristão. Apresentação, nabor social ponto com. Fala audiência abençoada da rádio noventa e quatro FM. Estamos aqui com mais um eh episódio do programa empreendedor cristão. Eu quero lembrar o seguinte, ah, primeiro eu vou falar, eu sou o Jô Bernabor, eh, sou novo aqui na rádio, então eu tenho que me apresentar até você acostumar com a minha voz. E é o seguinte, se você quiser eh me conhecer e conhecer os nossos entrevistados visualmente, a gente sempre publica este programa no youtube ponto com barra na bolso social. Tá com o celular aí? Tem aplicativo do YouTube? Cê escreve na bolso social que cê vai encontrar o nosso canal lá e aí você sempre vai ter ali a possibilidade de assistir o programa que é ao vivo na sexta-feira e depois como ele é gravado na quinta-feira da próxima semana a gente publica ele aí editadinho bonitinho pra você. Nós já temos dois programas, olha que legal, o primeiro foi com a Débora Denúbila, a gente falou de vida plena, vale a pena você assistir aí, ah, depois lá no youtube ponto com barra na bolso social e no nosso último programa que foi publicado ontem lá no YouTube também da na bolso social falamos de marketing multinível, na verdade estamos aqui focado em novos negócios e aí o entrevistado foi Marconi Marcos, mas não é uma dupla sertaneja. Marconi, ele representou aí a Duterra, que é uma empresa de marketing multinível de olhos essenciais que acabou de chegar aí no Brasil e o Marcos Nunes falou da RinoD que é esse fenômeno aí que voltou as rodas, as conversas falam muito de marketing multinível, sempre lembram ainda a RinoD. Então vale a pena você acompanhar esse bate-papo e também aprender aí quais são as oportunidades que você tem em relação a esse mercado e então algumas quebras de de tabus, de ideia, se é pirâmide, se não é, enfim, concluímos já o programa da semana passada. Hoje nós vamos falar também de novos negócios, justamente, vamos falar de comércio eletrônico e comércio. Eu estou aqui com a Lilayane, daqui a pouco eu apresento ela melhor pra você, mas vamos falar dessas oportunidades, o Brasil tá passando pelas dificuldades e novas oportunidades surgiram e existem vários empreendedores que estão aí avançando, arriscando, investindo e colhendo bons frutos e são os bons frutos da Lila aqui, da Lilayane que nós falaremos hoje. Como é que era antes? Você ia comprar ali um tênis, você ia numa loja de tênis, experimentava aquele tênis ali, ia lá, pronto, comprava aquele tênis porque você via alguém com um tênis bonito, uma geladeira, um eletrônico, enfim, até uma consultoria hoje você pode comprar pela internet. A na Bolsa Social ela também tem o e-commerce dela, nós vendemos cursos online. Então, enfim, olha o quanto mudou hoje a a compra do consumidor, a internet trouxe uma mudança nessa linha de raciocínio. Você aí, ouvinte, você já comprou alguma coisa pela internet? Se ainda não experimente, já existe um grau de confiabilidade, claro que você tem que encontrar canais, empresas com que você já confia com a marca, que já tenham depoimentos falando sobre aquele determinado produto, sobre aquela determinada marca. Existem vários lugares na internet que fazem você aí a assegurar a sua compra e fugir aí da dos ladrões que também existem na internet, não é porque é novo que não existem esses caras lá. Pastor, você já comprou alguma coisa pela internet? Tentei comprar, não deu certo, não. Não deu certo? Não. É, o que que você tentou comprar e não deu certo? Uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar? Mas já comprou algum curso pela internet? Não. Ó, é pra você ver, o pastor vai, ele vai começar a fazer as compras, agora que eu tô ficando aqui do lado dele, eu vou mostrar algumas possibilidades. Eu acabei de comprar um microfone na internet, um microfone da Rode, é um microfone de lapela, comprei pelo Mercado Livre, que é um marketplace, né? Cheguei lá, avaliei a classificação daquele vendedor que tava ali dentro e fui lá e comprei esse microfone, num valor bem legal, numa condição de pagamento bem legal, já comprei tênis pela internet, enfim, existem muitas possibilidades. Por isso que eu vou falar aqui de alguns, é, alguns números e algumas informações que são importantes pra você confiar cada vez mais. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o mercado de e-commerce deve crescer em torno de quinze por cento em comparação do ano passado. A projeção para o faturamento de dois mil e dezoito é de sessenta e nove bilhões de reais, eu tô falando de Brasil. Esse mercado tá avançando, você vê aí várias empresas que, ou várias pessoas que vão investir às vezes numa, numa franquia, às vezes num shopping, tão mudando de ideia, tão indo pro comércio eletrônico porque tem um investimento menor, mas não ache que é barato, tem gente que fala assim, ah não, eu vou abrir um negócio na internet e já chega achando que tudo é baratinho. Não, irmão, irmã, se você está abrindo um negócio, você vai levar um negócio a sério, existem alguns investimentos que você deve fazer. É claro que já existem lojas que você pode aí ter, abrir gratuitamente, mas tenha certeza que em seguida você vai precisar de comprar anúncio, você vai precisar de posicionar melhor a sua marca, você vai precisar de saber o que postar, você vai ter que fazer um curso de mídias sociais ou você vai precisar também de contratar um publicitário perto de você, enfim, você vai precisar de estrutura também na internet, que ela é, claro, menor do que uma estrutura física, mas você vai precisar disso aí. Duzentos e três milhões de pedidos online para duzentos e vinte milhões que é a estimativa em dois mil e dezoito. Então veja bem o que está acontecendo nesse mercado. O ticket médio que era de duzentos e noventa e quatro reais, a estimativa para dois mil e dezoito é de trezentos e dez reais. O que que esse ticket médio? No volume de pessoas que estão comprando, 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 a média que cada uma ali deixa na internet nessas compras, para dois mil e dezoito é a estimativa de trezentos e dez reais. Olha as oportunidades que existem, número de lojas, número de lojas virtuais aí nesse ambiente que a gente tá falando. Seiscentos e sessenta mil lojas e a estimativa, isso é dois mil e dezessete, para dois mil e dezoito é de setecentas mil lojas. Nós estamos falando aí de quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Você sabe, pastor, duzentos milhões? Não, duzentos milhões, veja bem, e nós temos ainda setecentas mil lojas, era pra gente já ter um milhão de lojas. Então, é um mercado que tá, assim, começando mesmo e que você pode aproveitar essa oportunidade. E é por isso que eu trouxe aqui uma pessoa pra falar disso. Agora, rapidamente, eu vou pra, a resposta está no livro. E agora, a resposta está no livro. Irmão, é, irmã, ficamos falando de dinheiro aqui, agora presta atenção quando você está lendo o livro e você se depara com isso aqui, ó, provérbios trinta, sete a nove. Presta atenção. Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. E aí, irmão, você que tá aí na labuta, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Quando você se depara com isso aqui, como é que você se comporta? Como que você se comporta quando se depara com uma palavra como essa, pastor? É necessário estar vigilante, traçar uma meta e ter equilíbrio emocional pra tomar as decisões. É bem complexo, eu 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 confesso que eu tenho que ler isso várias vezes pra gente chegar realmente nesse equilíbrio aí que é pedido aqui, escrito por Agur, que foi um escriba, né? Que reuniu vários pensamentos eh de reis e ele colocou isso aqui em provérbios trinta. Então, fica aí a reflexão pra você também quando você tiver nessa sua sede aí, irmão, de eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico. Conecte aí com o pai que ele te dará a riqueza que é dele. E aí esse conceito do que é riqueza, a gente tem que estudar bastante pra compreender melhor aí quais são as riquezas do nosso Deus, ok? Eu vou apresentar então aqui a Lila nesse primeiro bloco pra gente no próximo bloco começar falando aí sobre o comércio eletrônico. Lilaiana é mãe empreendedora e mudou a sua vida profissional completamente quando encontrou uma oportunidade na internet. Hoje fornecendo seu papel para todo o Brasil, a empresária conseguiu ir longe com vendas em países como Portugal, Espanha e Angola. Além disso, ela acaba de inaugurar um novo empreendimento na cidade de Patinga e não para por aí. Em suas estratégias, ela promove cursos de capacitação eh para o seu próprio cliente. Seja bem-vinda Lilaiane Valverde. Lila, eu queria saber o seguinte, com tanta atividade, como é que cê encontrou tempo pra vir aqui falar com a gente? Porque eu sei que cê tá assim, no momento em que cê mudou a sua loja lá no centro de Patinga, agora cê foi pra vinte e oito de abril, não é isso? Isso. Então, como é que cê encontrou tempo, minha filha? Me conte. Na verdade, essa semana tá um pouco tranquila, né? Com essa greve que nós tivemos aí esses dias, assim, ficou, o comércio deu uma parada e com a consequência disso, a nossa loja também, a a virtual, teve uma uma quedinha aí, mas aí, então, deu pra, foi bom que essa semana deu pra gente organizar muitas coisas, mas aí, realmente, é uma vida muito corrida, né? Uma luta todo dia na correria, mas tem dado certo, deu pra vir. E por que a mudança? Cê tava num ponto no centro, foi pra uma loja maior, qual que foi o pensamento daquela mudança da papel? Eu vou apresentar, a gente vai conversar aqui, eu vou apresentar melhor a papel pra vocês entenderem aí, pessoal, mas como é que tá essa mudança aí? Então, nós mudamos pra vinte e oito de abril, porque a gente já, já tem mais de três anos que a gente tem a loja, né? A virtual. E a física tinha, é, aproximadamente um ano e alguns, uns três meses, aí nós resolvemos mudar, porque na avenida a gente entende que lá, é, nós somos mais vistos, né? Então, realmente, depois que nós mudamos pra avenida, foi, foi bem melhor. É o ponto de venda, conhecido também como PDV, e isso também você tem que levar em consideração lá na internet. Antes dessa rotina de, de empreendedora, é, como é que, cê pode contar um histórico aí, profissional, você veio de, de qual área, cê já trabalhou em quais empresas, assim, fazendo o que, até chegar esse start, vamos contar um pouco a história dessa empreendedora da Papeli. Tá, eu vou falar do meu último trabalho, então, trabalhei em torno de uns seis anos em um colégio aqui na nossa região mesmo, e lá eu trabalhava na parte financeira, trabalhei lá durante um bom tempo, aprendi muita coisa, é, até bom que eu, que eu uso muita coisa pra, pra Papeli hoje, né? Que a, a nossa loja, mas, é, nesse tempo, é, passei por algumas fases, depois que eu me tornei mãe, aí eu resolvi mudar de, de ramo. E eu queria saber o seguinte, aí, beleza, cê, cê escolheu o mercado de e-commerce, então, é, cê falou, ah, vou abrir uma loja na internet, como é que foi essa decisão, né? Qual produto que eu vou vender? Porque as pessoas, sei lá, não, eu quero abrir alguma coisa na internet, mas tem gente que não sabe o que vai vender. Sim. Como é que surgiu essa necessidade de ir pro e-commerce e também, claro, é, escolher o produto que você iria, ah, vender pras pessoas? Fiquei grávida, a Sarah nasceu, eu falei assim, gente, agora eu quero fazer uma coisa, uma outra coisa pra eu conseguir ter um tempo com ela, passar um tempo maior com ela, porque isso era a minha vontade, eu sei que assim, não é uma, às vezes não, isso não vai acontecer com todas as mães e tudo, porque a gente sabe a dificuldade que é, então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra eu conseguir esse tempo com ela, pra ver ela crescer, o desenvolvimento dela ajudar nisso aí, né? Então eu comecei a, a pesquisar algumas coisas na internet, a procurar algumas coisas e foi o, o aniversário dela de um ano, ela ia fazer um ano e eu comecei a procurar o, os produtos, o material pra fazer a festinha dela e aí eu não achava nada aqui na cidade, na cidade não tinha nada, não tinha papel, essas coisas assim, básicas pra você fazer uns personalizados, não tinha, aí muitas coisas eram na internet, eu falei assim, gente, vou abrir uma loja também, vou abrir uma loja também não, vou abrir uma loja virtual ou uma loja física, vou fazer alguma coisa, aí como eu ainda trabalhava, eu optei pela loja virtual, né? Pra começar uma loja virtual. E aí eu fui colocando alguns produtos, algumas coisas, aí eu percebi que as pessoas buscar, é, começaram a interessar, a gente começou a vender pra São Paulo, vender pro Rio, pra, o Sudeste foi o nosso, é o nosso maior, é, ponto de vendas, não sei, é o maior, é o maior cliente, uma grande parte dos nossos clientes estão lá. É que nós começamos a vender por ali e aí foi crescendo a loja, foi, é, é, o tempo foi passando e nós resolvemos também abrir a nossa loja física. O seu caso foi assim, vou fazer e cê foi fazendo e foi, e foi aprendendo e tem muita coisa ainda pra mexer, claro, né? Como toda empresa, até as empresas grandes, não. Então como que foi isso assim? Vou abrir um site com quem? Com o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que foi? Você pesquisou na internet? É, eu pesquisei, assim, falando, é, hoje eu com certeza procuraria um profissional primeiro, né? Porque depois que eu tive a ajuda foi bem mais fácil, mas eu comecei sozinha, eu pesquisava e ia procurar, é, foi a internet mesmo que me deu esse suporte aí. Então a gente encontra tanta coisa na internet, né? Então assim, eu fui pesquisando e aí eu atendia pelo WhatsApp, aí eu fiz o Instagram, então respondendo também os clientes pelo Instagram, atendendo pelo Instagram e o Facebook. O custo operacional de uma loja eletrônica, ele é menor do que uma loja física? É, bem menor. É bem menor? Bem menor. Essa decisão, ah não, beleza, agora eu tô na internet, eu quero abrir uma loja física, mesmo sabendo que o custo operacional é, é maior. Por que que você decidiu fazer isso? Não, eu tive um indicador, né? E não, agora já dá pra abrir, porque na verdade se a gente, eu comecei sem, sem, sem dinheiro, né? Foi na cara e na coragem, então se você não tiver, é, é, como investir, não dá pra, eu acho que não dá pra abrir física não, é bem complicado, assim, então você tem que já ter começado alguma coisa pra você abrir uma loja física. Entendi. Tem que ter, é, algum material, alguma coisa, porque assim, a loja virtual realmente, ela, o custo dela é bem menor, você não paga aluguel, você não, né? Tem as coisas que não vai precisar, água, luz, paga internet, algumas coisas assim, que é bem mais tranquilo do que a, a, a física, a física, a despesa é bem maior. Tem uma coisa no marketing que a gente chama, que é a persona, né? A pessoa que, que tá começando um negócio, ela tem que entender com quem que ela vai falar, pra quem que ela vai vender. Você fez isso intuitivamente, eh, ou você mapeou primeiro sua persona, como é que foi a sua história? E hoje, né, sabendo já, tendo o seu fluxo de vendas, quem é o seu público? Então, eu percebi nesse, nesse período, nesse tempo, né? Que a minha persona, eh, são mulheres e a grande maioria dessas mulheres são mães que querem viver de, de artesanato. É um, é um mercado ativo, assim, eu, porque eu, é um, a gente tá falando o seguinte, a papel, ela não vende papéis, eh, aleatórios, são papéis personalizados, é isso? Papéis especiais. Papéis especiais, quando que, quando que eu vou comprar um papel especial na minha vida? É um mercado super ativo, porque todo mundo faz festa hoje em dia. Se você for fazer uma festa em casa, você tem que, você coloca os personalizados lá, o que que a papel faz? O que que a papel vende? A papel vende papéis especiais para a papelaria personalizada. Então, a minha cliente é uma, eh, o que que ela faz? Ela, ela é uma artesã, ela pega o papel, ela imprime, ela, ela cria a arte, ela corta e ela faz uma caixinha, ela faz, ela faz muitas, eh, ela consegue fazer muitas coisas com os papéis. Então, a mesa, eh, a mãe vai fazer uma festa em casa, a mesinha lá tá toda bonitinha, com as, com as caixinhas, com bala, com os tubetes, tem todo, um, um, todos os itens ali e sempre estão fazendo festa, mesmo que seja uma festa grande ou uma festa pequena, tem papelaria personalizada, tem papéis. O, aqueles balões, eu entrei no, no seu Instagram. Os balões, isso. Eu vi aqueles balões, eles também pertencem à área de papelaria personalizada, porque eles fazem parte dessa, desse adorno de festas? Os balões são, eh, eh, é a mesma forma, da mesma forma que eu disse a questão dos papéis, os balões, a gente faz balões personalizados, né? Então, você quer fazer, ah, eh, trintei, o pessoal costuma fazer muito dessa, eh, com essa escrita, então, a gente personaliza o balão, eh, pra chá de bebê, chá revelação, nós temos vários modelos de balões pra qualquer ocasião, desde casamento, até batizado, eh, nascimento, tem pra tudo. Eu queria saber, deve ser algo que é uma expectativa de quando a pessoa abre, eh, um e-commerce, como que foi a sua primeira venda, assim, eh, chegou lá na sua conta, porque o e-commerce, ele é mágico, assim, eu que eu tenho, como eu tenho curso online, eu lembro quando eu coloquei o meu curso ali na internet, aí, ah, ah, no, no, eu tenho um aplicativo que ele chegava um sinalzinho, tipo uma moedinha caindo, um barulhinho de moedinha caindo, e aí quando eu vendia meu primeiro, meu primeiro curso online, assim, eu falei, que sensacional, né? Você poder vender um curso pra uma pessoa que tá em Taubaté, uma pessoa que tá em Vitória, então, como que foi esse sentimento seu, assim, e de onde, você lembra? Lembro, lembro direitinho, é mágico, foi, assim, uma sensação maravilhosa mesmo. É, a minha primeira venda foi pra uma moça lá do Rio. E foi, assim, foi sensacional, realmente, eu fiquei, gente, eu consegui vender, meu Deus do céu, Deus tá dando certo. Então, foi, foi, foi muito bacana a experiência. E foi muito bacana também quando eu fiz minha venda pra Angola. Não, eu fiquei, assim, foi, foi demais. Quando eu consegui vender pra fora do país também, foi, foi sensacional. Você abriu, a gente chama de branding, né? Branding é quando você confia numa marca. Então, se você falar agora, assim, iPhone, a pessoa que tá ouvindo, olha, iPhone é um telefone bom porque o iPhone construiu uma marca. Você que fez uma marca do zero, como é que eu vou confiar na papele? Então, qual foi a postura que você teve? Você foi pra rede social primeiro pra anunciar ali, pra publicar? Como é que foi a sua atividade inicial? É, foi o Facebook. Nós abrimos o site e eu usava o Facebook pra divulgar, pra divulgar a loja. Então, foi, eu não comecei com o Instagram, eu comecei com o site e o Facebook e o contato no WhatsApp. Como é que você dá conta? Eh, e se você acha que tem que melhorar também? Como é que você dá conta de relacionar com tanta gente, sendo que é o Brasil e até mesmo o exterior que pode comprar de você? Não é fácil, porque, eh, são muitas pessoas, mas aí agora eu já tenho um grupo que me ajuda, né? Com isso. E a gente tem um grupo no Facebook, que é, o nome do grupo é esse é o meu papel. Eh, amo, desculpa, gente, o nome do grupo é amo papel papele. Isso, é porque o slogan, chegou o slogan, esse é meu papel, né? Esse é meu papel, a nossa hashtag. Uhum. E aí, a gente usa, a gente, então, muita coisa eu coloco lá no grupo, então, as meninas conversam por lá, a gente conversa por ali, pelo grupo da, da loja. Eu queria falar de, de, eh, capacitação, assim, o que tá acontecendo com você, tá acontecendo com várias pessoas, né? Nem todo pequeno empreendedor consegue ter uma, uma house, que a gente chama que é uma agência interna, igual, por exemplo, tem a Net Shoes. A Net Shoes, que é uma, é uma empresa que vende tênis, calçados e tudo mais, ela tem profissionais muito qualificados ali, pra serem os analistas ali, eh, assim, internos que eu falo, né? Pra atender as pessoas e tudo mais. E, às vezes, o pequeno empreendedor, ele não tem ali esse investimento, né? E quando que você resolveu capacitar, então, falar assim, olha, eu tenho que aprender um pouco de rede social, assim, o que que tava acontecendo? Qual que era a dor que você tinha ali pra buscar um curso, buscar um treinamento? Comecei a perceber que o Instagram, ele era um meio, né, de divulgação, assim, que já, que tava começando com muita força. E daí, eu resolvi usar o Instagram, só que eu não sabia fazer nada, não sabia nem postar, não fazer nada. Então, assim, com a ajuda da Borda Social, com a ajuda de vocês, que eu comecei a desenvolver isso. Então, assim, ah, aí a gente fez aquele, eu fiz um treinamento, né? Eu participei desse, desse workshop e depois eu fiz o curso também. E aí, isso me ajudou demais, isso me ajudou demais, porque aí a gente começou, não, sabendo os horários das postagens, saber, é, é, como usar o Instagram para divulgação da loja, dos produtos da loja. Em relação aos correios, como é que essa logística aí da pessoa fazer o pedido pra você, como é que funciona? É, a pessoa faz o pedido no site, né? Então, a gente tem dois dias úteis pra fazer a separação e o envio aos correios. Aí, a gente tem um contrato com os correios, eles vão, coletam na nossa loja, retira na nossa loja e envia. Você tem uma média de, de tempo de entrega, isso depende de, de, de localização no Brasil? Depende de localização. Normalmente, dentro de Minas, o PAC é em torno de quatro dias úteis, SEDEX chega com dois dias, mas aí fora do estado, é, é um pouquinho mais demorado. De fato, existe uma, uma alteração quando você faz uma venda, por exemplo, pro Nordeste? Existe uma alteração, porque eles falam de impostos, essas coisas assim, é, existe essa alteração ou o valor se mantém? É, uma vez a gente tava conversando, você falou que tinha uma dificuldade muito com o frete, né? É, o valor do frete. Tem uma conexão frete com o imposto, alguma coisa? Não, o valor do, na verdade, o valor do frete pro Nordeste, pro Norte e Nordeste, ele é muito alto, muito alto. É quase que impossível vender por lá. Aí, a gente tem outros meios, nós usamos o Mercado Livre, porque por lá o valor do frete é reduzido. Então, o, como funciona a sua venda no Mercado Livre? O relacionamento, ele é direto com você? O Mercado Livre tem essa permissão? Porque pelo que eu percebi, ali dentro, você acaba, ele acaba te deixando ali, vamos falar refém, né, do, da própria, do próprio marketplace, né, que é um lugar de vários vendedores ali. Como é que funcionam as suas vendas lá dentro? Tem, por lá a gente não divulga loja, não divulga nada, né? Então, é, é, é venda direta, a pessoa vai, faz o pedido dela e a gente envia, não tem nenhum tipo de contato, nem relacionamento com essas pessoas, não, que compram, é, direto pelo Mercado Livre. Mas, é, no seu caso, é, existe uma preferência pelo site, existe uma preferência pelo Mercado Livre, é complementar, como é que funciona? Complementar, e justamente por causa dessas regiões, que a gente não consegue vender pelo site, pela nossa loja, é, virtual, a gente não consegue vender, é muito difícil de fazer venda pro Norte e Nordeste. Então, nós damos a opção pra eles dar venda pelo Mercado Livre. E no caso, você, você utiliza a logística do Mercado Livre, seria isso? É, isso. A, a possibilidade de pagar menos, mandando pra um, pra um lugar. É. Então, é aconselhável, você acha assim que... O Mercado Livre, desculpa, o Mercado Livre acima de, é, cento e vinte reais, é, a pessoa consegue comprar com frete grátis, entendeu? Sensacional. Aí a gente acaba, é, fazendo dessa forma justamente por isso. E assim, é muito seguro vender por lá, é tranquilo. Comprar por lá também é seguro. Claro que é bom, é, deixando até uma, uma dica pro pessoal que quer comprar pelo Mercado Livre, é bom sempre dar uma olhadinha no, no, no vendedor, a qualificação do vendedor, porque isso é muito importante. Vamos lá, eu tenho meu trabalho, tô começando e tem que dedicar ou, ou, ou não pode trabalhar e ter uma loja virtual como extra? Ou o início pode? O que que você aconselharia pela sua experiência? O início sim, eu comecei pra, se alguém tem vontade de, de abrir uma loja virtual, eu aconselho que, se ele tiver trabalhando, que ele não saia do trabalho dele, que ele comece, é, trabalhando e vai tentando, assim, é, né, negociar, fazer uma coisa, fazer outra linha, juntando tudo e trabalhando junto, não saia do serviço de uma vez não, porque assim, às vezes você não vai ter um retorno imediato, der uma hora, não é, não é, não é algo rápido não, é um, é um tempo, né? Mas quando que você percebeu que deveria sair? Porque eu tenho um, um pensamento, tem um pensamento que é o seguinte, é, tem gente que fala assim, olha, eu só vou, o cara tem um trabalho bom, o cara é funcionário público, e aí ele é doido pra empreender, aí ele sempre fala assim, não, eu só vou largar essa, a minha profissão aqui, quando o meu outro trabalho lá é indicar melhor, aí acaba que ele não faz as duas coisas boas, né, ele acaba deixando até o próprio trabalho dele, que é aquele que dá a estabilidade pra ele, e, e aí o outro trabalho que é o que ele tanto quer fazer, não indica bons resultados, porque, eu acredito, é a minha opinião aqui mesmo, assim, aquilo que passa a ser bom, você começa a, a dedicar mais mesmo a sua mente ali pra aquele, pra aquele fator, como foi isso pra você? Eu comecei devagar e fui vendo, assim, não, agora tá na hora de começar a pensar e ficar só com a, com a loja, porque aí eu já tava começando a entrar, já tava conseguindo comprar outros produtos. Você tava numa empresa, você tava trabalhando e trabalhando, mas aí eu vejo, assim, falando pelo lado, é, cristão, né, eu vejo que tudo a gente tem que pedir orientação de Deus, então eu comecei, mas eu não deixei de orar e pedir que o senhor me desse uma direção em relação a isso, e ele me deu. Qual é o papel da Papel na vida das pessoas? Porque você tem o slogan, esse é o meu papel, né? Então, qual que é o papel, o que que essa empresa quer entregar, além de papel, na vida das pessoas? E a gente quer entregar, é, uma coisa que já me perguntaram em relação a isso, mas assim, é, deixar a pessoa, é, ter um momento bacana ali, tá junto com a família, momento de festa, de sonhos, momento lúdico, então assim, é muito nisso, deixar a pessoa sonhar, a criança quer, eu quero a festinha do super-herói, a gente vai lá, a gente tem os produtos pra, pra, pra criar essa festinha pra ela, pra fazer essa, esse evento pra ela. sensacional, a gente vai encerrando, Lila, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que você tá, assim, numa correria mesmo, por causa das suas empresas aí, eu gostaria de saber o contato da Papeli, como que a pessoa entra em contato com a Papeli. É, nosso WhatsApp é nove oito, é, cinco cinco vinte e cinco 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 treze, não sei se deu pra entender, mas aí o nosso site www.lojapapele.com, vai no site que tem todas as informações. Muito obrigado, ouvinte, pelo seu tempo também, Lila, fica com Deus e até a próxima sexta-feira, aquela paz.